Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa O Que é o Espiritismo? Comigo, André dos Anjos. E é sempre uma alegria estar aqui com vocês, trazendo esse programa que esclarece que consola com leveza e alegria, onde todos nós estudamos e aprendemos um pouco mais dessa doutrina tão libertadora. Dando continuidade à campanha Doutrina Espírita, vamos começar onde trabalhamos temas voltados às bases da doutrina. Hoje o nosso tema, a nossa voz de conversa será Obsessão. E quem vai nos ajudar a trabalhar o tema é nosso companheiro de movimento espírita daqui de São Luiz Maranhão, o Gustavo Assis. Meu querido Gustavo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Que nós possamos ter momentos agradáveis conversando com vocês e que possamos encontrar a luz, a tranquilidade do Senhor Jesus aqui nesse momento. Pois é, um tema mais do que necessário, de precisa ser conhecido, ser sabido e hoje a gente vai estar aprofundando um pouco mais sobre o assunto. Agora vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Divina surpresa Alma fraterna e boa Se o impulso da prece te abençoa Quando queiras orar Buscando segurança no Senhor Faze em qualquer lugar O teu louvor ou a tua petição A terra inteira é um templo aberto A inspiração que verte das alturas Mas se quiseres encontrar O mestre que procuras Atende, alma querida Desce ao vale de lágrimas da vida A imensa retaguarda Onde o consolo tarda O veador da penúria E o pranto da viúvez Volve a sombra das margens do caminho E estende o braço forte Aos que vagam sem norte Na saudade do lar que se desfez Escuta os que se vão A noite ao frio e ao vento Sem poderem contar o próprio sofrimento Famintos de carinho e compreensão Para e abraça a criança Que o desprezo consome E a doença extermina Para e acalenta a nudez A febre e a fome Dessa flor pequenina Ouve o choro do enfermo Que não tem Senão pó, lama e lágrimas por leito E a guisa de aposento Um canto estreito Na terra de ninguém Atentamente Anota em torno Os brados De quem conhece a mágoa no apogeu Os tristes corações Despedaçados Que a calúnia venceu Vai onde exista aflição Oferecendo a cada sofredor Uma bênção de amor E aí surpreenderás Um divino clarão Que é dúlcido Irradia Paz, bondade e alegria Em meio dessa luz Escutarás Jesus Enternecidamente A dizer-te no fundo Da alma crente Alma querida Vem Ouço-te a voz na prece Em qualquer parte Devo, entanto, Esperar-te Na seara do bem Chamaste-me de certo Para saber que Deus Ama e compreende em ti Buscavas-me Aproveita e segue a gente Que aí você fica informado De toda a programação Que é 24 horas no ar Todos os dias da semana Tanto na web rádio Como no nosso aplicativo Agora vamos dar início A roda de conversa de hoje Porque o assunto Pede tempo A partir desse momento Você acompanha a nossa roda de conversa O Espiritismo em debate Como falei na abertura O tema é obsessão E já referenciando vocês Para depois aprofundar No conteúdo Vamos lá Obras básicas Livro dos Espíritos Na sua segunda parte Do mundo espírita Ou mundo dos espíritos No capítulo 9 Da intervenção dos espíritos No mundo corporal Item processo Aí eu faço um adendo Que esse capítulo Seria interessante estudá-lo todo Para poder entender Como os espíritos Nos influenciam Aí aproveita Assiste o nosso programa Que a gente fez Sobre da intervenção Dos espíritos No nosso mundo Busca aí na nossa página No YouTube Que você vai achar O programa Assim como todos os outros Para você estar assistindo Também no livro dos médiuns Na sua segunda parte Manifestação espírita Capítulo 23 Da obsessão E no Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 10 Bem-aventurados aqueles Que são misericordiosos E tem sim Reconciliar-se com os adversários Bastante informação Mas é necessário Para a gente poder Se desvencilhar Dessa complicação Que nos persegue Né, Gustavo? Meu amigo Para a gente começar Fale para nós O que é obsessão? Bom, então Como você falou aí No capítulo 9 Da parte segunda Do livro dos espíritos O Kardec vai falar Da intervenção Dos espíritos No mundo corporal Então, lá Aquela Aquela perguntinha Famosa Que todos nós conhecemos Né, quase 159 Se influem os espíritos Nossos pensamentos Nossos atos A resposta dos espíritos Foi muito mais Do que imaginais Influem a tal ponto Que de ordinário São eles Que nos dirigem Né, então Todos nós Somos influenciados Para o bem Ou para o mal Então, o que que acontece? A obsessão Ela vai se caracterizar Justamente Por uma influência Negativa Que um espírito inferior Quer impor A outro espírito Então, a obsessão Ela vai ter Essa característica Ela vai ter Sempre a característica De ser feita Por um espírito inferior Querendo obrigar Ou subjulgar Aquele espírito Aquele que é dominar Através da sua vontade Né, então Todos nós Somos influenciados Espiritualmente Como já falei Alguns nós Alguns de nós Somos influenciados Para o bem E nos deixamos Influenciar Para o bem E a obsessão Não Na obsessão Ela vai se caracterizar Por essa persistência Do espírito Em Impor sua vontade Sobre outro espírito Né, é isso que caracteriza A obsessão Até mesmo porque Né, Gustavo Os bons espíritos Respeitam a lei De Que Tá Que Que domina Todos nós Que é a do livre-arbítrio Né Então, se eles Não nos influenciar É sempre para o bem Respeitando a nossa vontade Já a obsessão Não Ele fica naquela insistência De impor a sua vontade Aquele que ele quer dominar Exato Os espíritos superiores O que que eles fazem? Eles orientam Eles aconselham Eles mostram O melhor caminho Eles falam Olha, não vai por aí Olha Esse não é o melhor caminho Tem paciência Né Então, essa é a influência Que a gente recebe Na obsessão, não Você vai por ali Vai por esse caminho Que eu estou dizendo Que é o melhor caminho E aí As pessoas Então Se sentem Obrigadas A seguir Determinado caminho Essa é a diferença Clara Que o Kardec Coloca Quando a gente vai Caracterizar a obsessão E aí Gustavo A obsessão É apenas De um espírito Desencarnado Para um encarnado Ou não Existem outros tipos Então Quando eu falei Da obsessão Que é essa característica Que nós Vemos Né Que um espírito Tenta impor Ao outro espírito A sua vontade Foi justamente Para dizer Que não é Só de um espírito Desencarnado Para o encarnado A obsessão Ela pode Acontecer O que a gente Mais comumente Trabalha Dentro do centro espírita De desencarnado Para o encarnado De desencarnado Para desencarnado De o encarnado Para desencarnado E entre desencarnados Também Entre encarnados Tá Então Ele Acontece Tem dois espíritos Seja encarnado Ou desencarnado Essa relação Ela pode estar se dando Tá É muito comum Quando a gente Começa a trabalhar Em reunião mediúnica A gente entender melhor Como é que ocorre Essa obsessão De desencarnado Para encarnado Né E também Mas a gente entende também Como é que o encarnado Pode obsidiar Um desencarnado Então Por exemplo Uma vez No centro espírita Numa reunião Mediúnica Um espírito Veio Se comunicou E quando ele Começou a falar A gente começou A A falar Para ele Que Para ele se afastar Da Da moça Que ele estava Atrapalhando Que Ele tinha que Deixar ela Seguir o caminho Dela E por aí vai E ele Falou assim E eu peço Por caridade Então Que vocês A convençam Disso Porque toda Vez que eu Me afasto Ela chora Ela implora Para eu voltar Ela diz Que sente Minha falta E aí eu não aguento Eu acabo Voltando Nesse caso Fica muito claro Uma obsessão De uma encarnada Com um desencarnado Né Ela tinha Essa Ela não sabia De forma consciente Mas ela tinha Essa dependência Daquele espírito Que ela vivia Clamando por ele E chorando Quando ele se afastava E tudo Né Entre desencarnados Você encontra Bastante Em obras espíritas Por exemplo Quando a gente vai Estudar lá Memórias de um suicida Que os Estrutores espirituais Explicam para o Camilo Que os Os espíritos Suicidas Por exemplo Que estavam Naquele Vale dos suicidas E que eles Relataram muito Sofrimento Eles estavam Bem O Camilo Ele ficou Muito surpreso Né E aí O Orientador Disse De forma Muito clara Que Às vezes Os espíritos Desencarnados De um nível Inferior Subjugam Aqueles outros Espíritos Desencarnados Para que Assim Subjugando Né Eles conseguissem Atingir os objetivos Que eles queriam Então Por exemplo Quando os espíritos São levados Para aquele vale Do suicida Eles São levados Para lá Por quê? Porque assim Eles não pesam Na economia Psíquica Do local Em que eles Se suicidaram Aqueles espíritos Podem influenciar Os espíritos Encarnados A cometerem Suicídio Também Só pela presença Mais material Que eles estão lá Então O que que acontece Em alguns casos Um espírito Desencarnado Obsedia Outro espírito Desencarnado O suicida Para que assim Ele possa Aproximá-lo De outro Espírito Encarnado Influenciando Com as suas Com o seu Com o seu Com o seu Ainda com a sua Materialidade Com o seu fluido Mais pesado E aí eles Acabavam sendo Obsidiados Também Por outros espíritos Então isso acontece Bastante no mundo espiritual E de encarnados Para encarnados A gente encontra Aquela Aquela Aquele relacionamento Às vezes doentio De um para o outro Né Em que você percebe Não mais um relacionamento Sadio Mas um que um Muitas vezes Influencia o outro Ou Ficam naquela Ligação Às vezes até Doentia também Né Como se fosse Mesmo a obsessão De um para com o outro Então a obsessão Ciume né Ciume Esses armores Passionais Possessivos Isso Aham Ou essa posse Muito grande De um para com o outro Né E por aí vai Então ela sempre Essa relação de obsessão A gente apesar De a gente estudar mais A relação de desencarnado Para encarnado Ela se dá No nível Entre espíritos Certo E aí Gustavo Eu te pergunto Quais são as causas Da obsessão A gente tem parcela Nisso Ou a gente realmente É perseguido Então Essa é uma questão Bastante interessante Né Porque Como eu sou psicólogo E às vezes as pessoas Me procuram Porque eu sou um psicólogo Espírita Né Eu estava até falando isso Na aula do Espiritismo NET Outro dia Que a gente está A gente trabalha lá também Que Eu sempre falo Que o obsessor Ele vai ficar do lado de fora A gente vai tratar a pessoa Né Porque as causas Da obsessão Elas vão estar sempre Na gente Né Então Por exemplo No capítulo lá No capítulo 9 Da parte segunda Do livro dos espíritos Quando O Kardec pergunta O que são os processos Se um espírito Pode Entrar no corpo Do outro E tudo E os espíritos Explicam que o espírito Ele não entra No corpo da pessoa Como se entrasse Numa caixa Né E aí o Kardec Depois pergunta assim Então Às vezes a vontade De um Daquele espírito Encarnado Ele fica Tão Sem vontade É Ele fica tão subjugado Que o espírito Parece que toma Conta do corpo dele E fala Esses são os verdadeiros Processos Né Então nesse caso Começa Com uma permissão Do espírito Encarnado O Kardec Lá na Gênesis Ele vai falar isso De forma muito clara Ele coloca lá na Gênesis Que Se toda doença física Tem uma causa física Toda obsessão Tem uma causa moral Né E que se por exemplo A pessoa que procura A casa espírita Acha assim Me afasta desse espírito Ele tem que entender Que o trabalho Tem que ser inicialmente Com ele Entendendo Qual a causa moral Que está dando Causa Aquela obsessão O Kardec ainda fala mais É como se a gente Tivesse uma ferida Em que estivessem Pousando moscas A gente afastar As moscas Através de um trabalho De desobsessão Mas se a ferida Ficar aberta ali Ela vai continuar Atraindo as moscas Né Então O que a gente Tem que entender É que Toda obsessão Ela ocorre Inicialmente Por uma permissão Que o espírito deu Ele é algum defeito Que nós temos Alguma coisa Que nós estamos Permitindo Da causa A que esse espírito Possa nos obsediar Tá Então por isso Que eu falo assim Olha O espírito obsessor Ele vai ficar lá fora A gente vai trabalhar Você aqui Porque na hora Que a gente trabalha A pessoa E ela consegue Tirar essas causas Ela consegue Trabalhar isso Em terapia Ela consegue Melhorar Aí Automaticamente Esse espírito Não encontra mais Como se ligar O Manuel Flomeno De Miranda Ele usa muito Uma metáfora Muito interessante É como se fosse O plug E a tomada Então A tomada Ela só vai encaixar Naquele Naquele plug Que está Com a entrada Correta Se tiver Aquela entrada Errada Ela não conecta Ela não entra Então É mais ou menos Isso que acontece Toda vez que a gente Sentir que está Tendo uma obsessão Antes de procurar Realmente A causa Da obsessão Fora De nós mesmos A gente tem que Procurar dentro O que está dando Causa a essa obsessão Qual a causa moral Que está tendo Essa obsessão Eu costumo dizer Gustavo Que é um aparelho Doméstico Um liquidificador Por exemplo Do lado da tomada Se não ligar Não vai acontecer Nada Mas É justamente Essa ligação Que tem que ter Que a gente permite E aí a gente vê O quão É importante A gente prestar atenção Nos nossos pensamentos Porque é esse Que atrai Ou Espaça Essa ligação Tudo começa No pensamento Se a gente Está no pensamento Do bem A gente vai estar Numa outra faixa Que aquele espírito Não vai nos alcançar Agora Se você Ainda está Em comum Com ele Com algum pensamento Como falaste Anteriormente Na questão Dos suicidas Se eu estou Estou com o pensamento Do suicídio Eu vou estar Traindo espíritos Com esse pensamento Que vão ficar Só me influenciando Para eu fazer Dando ideia Dando ideia E aí eu vou Alimentando isso Então eu que Permitir essa influência Naquele momento Para poder Eu acabar fazendo Ou não Ah, mas eles Que me influenciaram Mas a responsabilidade Foi sua Da permissão Da influência E do ato Também Isso Mesmo que ele Não tenha sido Caos inicial Por exemplo Ele não estava Pensando em suicídio Vem um espírito Que falou para ele Assim, olha Tira tua própria vida Para acabar com isso E tudo Ele vai lá e faz Ele é culpado Porque ele aceitou Essa sugestão Né Ele Acomodou em si Aquela sugestão Né Então aí A partir daí É que começa A sua responsabilidade Também Houve essa Permissão consciente Ou inconsciente Às vezes Né De que Há da causa Aquela obsessão É a questão mesmo De influenciação Vamos a um breve intervalo E já que a gente volta Vamos ouvir Médiuns Com o Tim Vanês Em verdade Eu vos digo Que se eles se calarem As pedras É que falarão Vossos velhos Terão sonhos Vossos jovens Desprofetizarão Desprofetizarão Saudades Não mais ocultas Quantos falam Quantos sentem Quantos ouvem Quantas línguas Em verdade Em verdade Eu vos digo Que se eles se calarem As pedras É que falarão Vossos velhos Terão sonhos Vossos jovens Desprofetizarão Nas bodas de cana Na cura das feridas Na transfiguração Nos dando água viva Sempre mestre Sempre profeta Ser divino Ser divino Ser foguinha Quantos calão Quantos sentem Quantos ouvem O médium da vida Em verdade Eu vos digo Que se eles se calarem As pedras As pedras Falarão Vossos velhos Terão sonhos Vossos jovens Profetizarão Em verdade Eu vos digo Que se eles se calarem Estamos de volta após esse breve intervalo onde eu e Gustavo estamos conversando sobre obsessão Gustavo a gente falou que a obsessão os tipos que tem aí eu te pergunto para a gente continuar sobre o assunto obsessão tem variedade ou ela se dá só de uma única forma? Não a obsessão segundo Kardec lá no capítulo 23 do livro dos médiuns ele vai falar que a obsessão ele vai variar tá e aí ele classifica a obsessão em três tipos a obsessão simples a subjugação e a fascinação tá então o que que acontece a gente tem que entender que a obsessão simples é aquela obsessão que acontece e aí aqui tá a gente tem que saber entender que a obsessão simples não é uma simples obsessão tá não é uma não é porque ela tem esse nome de obsessão simples que se diz que ela é uma coisa fácil da gente lidar tá a obsessão simples ela vai se dar por essa influenciação muitas vezes sutil que o espírito vai fazer para nos levar a conseguir o que ele quer tá já na subjugação e na fascinação na fascinação acontece que o médium ele começa a acreditar em uma série de teorias ou uma série de coisas que são colocadas pelo espírito que não fazem o menor sentido por isso que tem o nome fascinação ele fica tão fascinado com essas ideias ele fica acreditando tanto nessas coisas que ele tá falando ou que ele tá percebendo ou que ele tá acreditando que ele ele fecha os olhos pra qualquer opinião contrária ele fica realmente fascinado por aquele espírito né então é muito comum os médiums fascinados escreverem coisas às vezes banais e falarem que foram grandes gênios né da literatura ou da ciência ou da filosofia ou espíritos de uma moralidade superior né então é muito comum médiums fascinados escreverem mensagens assinadas por Jesus Maria de Nazaré Deus e por aí vai né então eles acreditam às vezes nesses absurdos que vão surgindo nessas teorias estapafúrdias que vão surgindo é é dos espíritos né a pessoa realmente fica fascinada e o subjugado seria mais ou menos aquele processo que a gente classifica né é ele fica de tal forma subjugado pelo espírito que ele perde completamente a sua vontade lá no capítulo 23 do livro dos médiuns o Kardec cita um exemplo que tinha um senhor já de idade que o espírito fazia lhe fazia ajoelhar e fazer declarações de amor pra várias mulheres mesmo ele notando a situação ridícula que ele tava passando é como se houvesse uma anulação da vontade daquele instrumento do médium né então a gente vai ter sempre a graduação hoje do da obsessão em três níveis obsessão simples fascinação e subjugação tá geralmente a fascinação e a subjugação o Kardec também coloca lá no livro dos médiuns se dão por causa de uma de uma dissensão de existências anteriores tá é obsessão simples ela já é uma influenciação menor mas não menos perigosa é isso que a gente tem que entender tá porque essas influenciações espirituais sutis muitas vezes e que são as mais comuns hoje em dia tá André hoje a gente não vê a gente olha ainda a fascinação e a subjugação mas hoje a gente tem as obsessões simples num número muito maior do que fascinação e subjugação é o que eu costumo dizer Gustavo a obsessão simples pra mim é mais perigosa porque justamente é a porta de entrada da conversa toda né começa com aquela ideazinha por exemplo eu não 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 pra ficar claro com nossos ouvintes eu não tenho o hábito de beber de repente me vem a ideia de beber o bebê aí eu acolho só uma cervejinha pra relaxar mas eu não tenho sabe mas de repente aí daqui a pouco eu tô todo dia é uma forma que o espírito viu de me ligar e daqui a pouco ele começa a me influenciar em mais situações pra poder eu cair e assim vai é só pra uma sugestão não tô querendo dizer que é dessa forma toda vez mas pra gente perceber que é sutil é uma sugestão que às vezes nos vem que a gente pra gente já me parar e pensar poxa mas eu não tenho o hábito por exemplo de beber beber no meio da semana eu só bebo numa ocasião muito especial por que que me dá essa ideia se você acolher já já criou aquele laço mas se eu não acolher ele vai pensar poxa não consegui vou tentar de outra forma e assim vai é a forma como ela se aproxima da gente que é simples mas não quer dizer que não seja perigosa porque daí vai apertando mais esse laço né Gustavo isso foi bastante interessante você ter falado isso porque no primeiro livro da Sueli Calda Schubert que é o Obsessão e Desobsessão ela fala isso ela fala que toda obsessão começa com uma auto-obsessão com a repetição de um pensamento que os espíritos nos sugerem que nós acatamos como verdade e acabamos então entrando nesse quadro e essa obsessão pode evoluir né e o interessante é que hoje pelo que a gente tem visto nas obras espíritas os espíritos de um nível mais baixo eles preferem essa obsessão mais simples mais sutil que não chamem muita atenção pra que assim consiga dominar as pessoas a fazer o que elas querem a se afastar do caminho que eles não acham legal pra eles né e a pessoa nem perceber que realmente está obsidiada então por isso que eu falo que a obsessão simples ela não é uma simples obsessão né ela pode nos levar a tropeçar e a cair em situações muito sérias muito graves né a fascinação também é muito perigosa ela é mais voltada aos médiums que como bem Gustavo falou o médium fica fascinado com aquelas mensagens que ele vai que ele recebe ainda mais se estiver assinada porque meus amigos os espíritos nos conhecem mais do que a nós mesmos né então se ele percebe em mim uma certa vaidade uma certa né nesse campo aí ele vai me enaltecer que eu sou um médium melhor do que os outros do grupo aí você está se comunicando com Jesus você está se comunicando com Maria e começa a dar nomes compós e a pessoa nossa eu sou mesmo porque ela tem esse ainda essa dificuldade aí no campo da vaidade e aqueles que podem lhe alertar que às vezes tentam porque nos grupos mediúnicos tem esse trabalho de estar fazendo essa verificação essa análise de tudo que é recebido durante a reunião aí eles se afastam e aí o grande perigo e a dificuldade da gente resolver né Gustavo porque a pessoa não acredita ah não você está com inveja de mim porque eu estou me comunicando com Maria porque eu estou me comunicando com Jesus então vocês estão com inveja de mim aí ele pega e se afasta do grupo isso isso mesmo e aí e aí ainda tem a questão aí assim a subjugação e você como profissional da área da área da saúde mental Gustavo muitos dos nossos irmãos que estão internados em em hospitais psiquiátricos que estão tendo essa dificuldade são casos de subjugação onde ela não tem mais controle de ser né sim exatamente o Kardec fala que os hospitais psiquiátricos na época os hospícios né às vezes tem muitos obsidiados né tem muitos casos de obsidiados lá dentro né o que acontece às vezes e é o que eu falo bastante nas minhas palestras que lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo o Kardec fala que às vezes a a obsessão e a subjugação ela é tão séria e tão grave que afeta sim o mecanismo orgânico das pessoas o cérebro e tudo daí a necessidade da medicação sim para que a gente possa ajudar as pessoas na questão dessa questão mesmo do adoecimento né que acaba gerando na pessoa você falou também uma questão bastante importante que eu queria dar uma 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 trabalhada contigo que é a questão da auto-obsessão gostaria que você desse uma falasse pra gente o que seria essa auto-obsessão também e que a gente vê muito hoje né Gustavo tá olha só quando eu falei que a Suelita Calda Schubert falou que toda a obsessão começa com uma auto-obsessão é justamente por causa disso começa com uma ideia uma ideia que a gente às vezes fica martelando de forma fixa em nossa cabeça tá então vejamos o seguinte a pessoa começa ela tá indo bem na vida dela né e e aí de repente ela começa a sentir ter pensamentos do tipo nossa mas eu sou uma fraude nossa mas você não é nada disso que você pensa nossa você é uma pessoa ruim você não é tão bom assim quanto você pensa que você é né e vamos supor que a pessoa fique com isso na cabeça dela o tempo todo repetindo como uma auto-sugestão né a gente usa em terapia como os pensamentos automáticos né isso fica se repetindo e a pessoa quando começa a repetir essas ideias e aceitar essas ideias como suas eu não tenho grande valia eu não sou eu não valho nada é eu sou só um verme ontem como eu ouvi ontem no consultório eu sou um monstro eu não consigo fazer nada quando a pessoa aceita isso aí começa a obsessão porque esse pensamento começa a repercutir na sua mente ele começa a reverberar na sua mente e aí para um espírito que quer dominar isso é um prato cheio por quê porque aí ele já tem os pensamentos que ele precisa ele já tem a tomada para ele encaixar o clube que ele precisava aí eu baixei a minha vibração e ele consegue se ligar exatamente né então essa questão da auto-sugestão ela é ela é importante nós observarmos porque como falou lá a Sueli Cador Schubert toda obsessão começa como uma auto-obsessão como uma repetição como se fosse uma repetição de uma ideia fixa que nós temos certo e aí Gustavo como podemos perceber que estamos passando por essa influenciação por um processo obsessivo como é que a gente pode perceber isso no caso assim a pessoa realmente leiga tá Andréia eu posso ler uma passagem de um livro pode se tiver a mão de jeito nenhum só referência para a gente era o que eu estava procurando no começo olha só o livro é o Estude Viva do Chico Xavier e Valdo Vieira pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz então e é por isso que eu estava procurando lá no começo que eu te falei para esperar um pouquinho eu gosto muito dessa passagem porque ele nos dá uma ideia porque quando você está fascinado muito provavelmente alguém já te falou quando você está subjugado muito provavelmente você está sentindo que você já não está tendo força sobre as suas sobre mais sobre as suas ideias ou sobre os seus atos ou essas coisas desse tipo então a fascinação e a subjugação fica mais fácil da gente identificar mas é a obsessão simples e aí eu vou dar a passagem aqui para o André Luiz ou para o Emmanuel eu não sei quem foi que escreveu para que a gente eu acho que fica mais fácil da gente entender então o nome dessa lição é Influenciações Espirituais Sutis está no capítulo 35 de Estude Viva e fala assim sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo perdurando a várias horas sem causa orgânica ou moral de destaque havente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você essa é a verdadeira ocasião da humildade da prece do passe dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma inclui-se dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante indisposição inexplicável tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastre imediato confessos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los pessimismos subrepetícios irritações surdas queixas exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa interpretação forçada de atos e atitudes suas ou dos outros que você não sabe você sabe não corresponder à realidade hiper emotividade ou depressão raiando na iminência de pranto ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo mas passados minutos ou horas do acontecimento vem-lhe a mudança de impulsos o arrependimento a recomposição do tom mental e não raro a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado são sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnados pela finura do processo o espírito responsável pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se façam sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa quando o influenciador é consciente a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade às vezes dias e semanas antes do sorrateiro assalto marcado para oportunidade de encontro em perspectiva conversação recebimento de carta clímax de negócio ou crise imprevista de serviço e aí olha essa parte como ela é interessante que a gente estava falando no começo não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade se as obsessões espetaculares individuais e coletivas que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar ou se essas meio obsessões de quase obsidiados despercebidas contudo bem mais frequentes que minam as energias de uma só criatura incauta mas influenciando o roteiro de legiões de outras quantas desavenças separações e fracassos não surgem assim estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil estude e ajude a você mesmo então essa característica da influenciação espiritual sutil que muitas vezes se caracteriza pela obsessão simples dela a gente às vezes não percebe mas é uma irritação o tempo todo essa vontade de se colocar na posição de vítima uma depressão que a gente não consegue entender muito bem porque começou sentimentos de tristeza e por aí vai então essa lição fica muito clara verdade vamos a um breve intervalo e já que a gente volta vamos ouvir Sideral com todo bem penso e existo logo penso e agradeço por poder pensar essa vida é um presente de um passado inconsciente que hoje quer voar voar às vezes me pergunto o que eu estou fazendo às vezes faço sem saber me perguntar quantas vezes eu errei quantas vou deixar de errar a vida é muito mais que um grão de areia nesse mar de algodão as nuvens não limitam a imensidão de viver de sonhar de voar voar no meu espaço Sideral a vida é muito mais que um grão de areia nesse mar de algodão as nuvens não limitam a imensidão de viver de sonhar de voar voar no meu espaço Sideral Penso e existo logo Penso e agradeço por poder pensar essa vida é um presente de um passado inconsciente que hoje quer voar voar às vezes me pergunto o que eu estou fazendo às vezes faço sem saber me perguntar quantas vezes eu errei quantas vou deixar de errar a vida é muito mais que um grão de areia nesse mar de algodão as nuvens não limitam a imensidão de viver de sonhar de voar voar no meu espaço Sideral a vida é muito mais que um grão de areia nesse mar de algodão as nuvens não limitam a imensidão de viver de sonhar de voar voar no meu espaço Sideral Voar no meu espaço Sideral Voar no meu espaço Sideral Penso logo Existo Voltamos após esse breve intervalo onde eu e o Gustavo estamos trabalhando o tema Obsessão Gustavo no bloco anterior você terminou nos falando daquela página sobre como a gente perceber essa influenciação sutil aí eu te pergunto me percebo nessa situação de obsessão como devo agir o que a doutrina espírita pode me ajudar a solucionar essa problemática primeiro a vontade de superar isso de eu entender que isso talvez possa ser sim uma obsessão a gente tem que deixar um pouco o orgulho de lado e entender que sim eu preciso dessa ajuda prece oração a prática do bem às vezes um passe uma palavra amiga com alguém a prática do bem você procurar estar realizando o bem para você que possa atrair os bons espíritos afastar os maus e muito muita atenção a si mesmo observar onde é que você pode estar dando causa para que essa influenciação espiritual possa estar acontecendo qual o defeito que eu tenho por exemplo que está dando causa a isso eu sou uma pessoa muito irritada porque perceba se eu estou muito irritado ultimamente e aí as coisas caem e eu fico com mais raiva ainda e de repente começa a cair tudo e tudo começa a atrasar né veja se você não está dando causa para isso justamente nesse campo que parece ser simples né então é um autoestudo de si mesmo para que a gente consiga perceber onde é que a gente está falhando e para que a gente possa corrigir né será que eu não estou sendo orgulhoso demais às vezes será que eu não estou perdoando demais eu estou perdoando de menos por vezes será que eu estou guardando muito rancor será que eu estou me colocando muito nessa posição de vítima né e e aí procurar sempre fazer esse estudo fazer uma oração se houver necessidade do passe procurar tomar um passe e aí claro procurar algum trabalho no bem para que a gente possa afastar os maus espíritos e atrair os maus espíritos para perto da gente ou seja tirar o pluguezinho né tirar o plugue exatamente exatamente o conhece-te a ti mesmo é fundamental e aí quando eu me conheço quando eu sei como eu sou consigo perceber qualquer diferença se eu não sou irritado de repente estou irritado por quê se eu sou uma pessoa calma eu estou impaciente por quê então ter essa percepção mas também não é tudo é espírito lógico que acontece as ocorrências da vida que nos incomodam mas aí e a importância dessa avaliação que Santo Agostinho nos pede que a todo dia a gente passa porque no que eu vou me avaliando percebendo o meu dia eu vejo não realmente hoje foi difícil mas está está muito constante a coisa está tão diferente será né e se gostava a gente realmente fazer essa reflexão isso exatamente para perceber no começo logo né para que a gente consiga trabalhar logo isso agora se eu já estou percebendo que eu já não estou dando conta é importante que a gente procure estudar procure ajuda numa casa espírita que a gente procure se trabalhar né para que a gente consiga superar essas dificuldades que a gente está tendo e principalmente na casa espírita um atendimento fraterno porque uma coisa também que eu acho muito importante a gente falar não é o fato de eu estar passando por uma obsessão quer dizer que eu seja médium também né é muito importante ser falado porque muitas vezes a pessoa pensa porque ela está passando um processo desse ah eu sou médium pode até ser mas às vezes não então por isso da importância do estudar se passar por esse tratamento no atendimento fraterno fazer o plantar o evangelho no lar se ainda não faz o ato do estudo do evangelho estudar-se e aí quando a coisa acalmar-se perceber se realmente você tem essa essa percepção extra ou se não se foi só um momento de porque de todos nós de alguma forma somos médium né Kardec já nos trouxe todos nós tem raro aqueles que não tem um resquício porque se faz necessário a influenciação dos espíritos sem nós a gente tem então tem que ter algum meio mas isso não quer dizer que todo processo obsessivo seja porque eu sou médium está mais a ver com a nossa nossa condução moral né Gustavo do que o fato de ser médium ou não isso exatamente e não é porque eu não sou médium que eu não vou sofrer a obsessão né às vezes acontece a gente está sendo influenciado através dessas sugestões eu não consigo perceber conscientemente mas sim há sim essa influenciação espiritual negativa aí e aí Gustavo tem meios de prevenção? a prevenção é a mesma da cura né é você evitar que isso aconteça é perseverar no bem é evitar dar dar causa para uma para uma obsessão né você conseguir se trabalhar de tal forma e se perceber de tal forma para que você não dê causa a uma obsessão então esse autoestudo essa melhoria íntima que o essa reforma íntima que o espiritismo nos propõe ela é fundamental para que a gente consiga prevenir as obsessões então eu fazendo esse estudo o tempo todo de dessa dessa matéria que nós temos que nós somos nós mesmos né quando a gente consegue trabalhar isso evitar dar causa para uma obsessão aí a gente consegue evitar que a obsessão se instale né e aí lógico se eu me estudo eu faço a minha reforma íntima eu tento me trabalhar eu faço minhas orações eu faço as minhas preces eu faço meu evangelho no lar né eu trabalho eu trabalho no bem eu tento estudar e me melhorar sempre né fazer sempre a caridade e uma coisa que as pessoas tem que entender é que assim é importante a frequência na casa espírita para a gente estudar para a gente crescer para a gente se trabalhar mas por exemplo a gente passou quase dois anos estamos quase dois anos na pandemia né e o que eu explico é que quando eu falo trabalhar no bem é justamente para que a gente entenda que esse trabalho no bem ele deve acontecer em todos os momentos de nossa vida não é só dentro da casa espírita dentro de uma igreja que é o frequente ou alguma coisa assim mas o espiritismo nos ensina que justamente a gente é a gente tem que fazer o bem a todos os instantes em todos os momentos né porque senão a gente vira 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 pessoa boa só dentro do centro espírita e isso a gente mesmo aquela pessoa que é médium ela não é médium só dentro do centro espírita ela tem que se controlar fora da casa espírita e assim como a pessoa que não é que é médium a pessoa que não é médium também então ela tem que estar observando tudo isso em todos os momentos de sua vida não é só dentro da casa espírita tá então a prevenção é essa reforma íntima trabalho constante laborioso de si mesmo é a prece a oração e o trabalho no bem e Gustavo reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho tá no evangelho segundo o espiritismo capítulo 10 item 5 o que essa advertência de Jesus tem a ver com a obsessão porque a gente sabe que não existe a morte né só o que morre é o corpo físico então vejamos o seguinte se a pessoa que a gente tem desavença ela desencarnar e ela levar as desavenças pra pra desencarnação então muito provavelmente a gente vai ter um espírito também é nos perseguindo um dia vamos dizer assim tá vamos ver um exemplo outro dia na casa espírita que eu frequento veio uma 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 frequentadora e falou assim eu tenho muita dificuldade de perdoar então é uma pessoa que me fez mal outro dia eu tava de noite com raiva dela eu tomei oito comprimidos de diazepam pra dormir e eu não consegui dormir só de raiva que eu tava dessa pessoa e aí eu conversando com ela falei nossa mas que dificuldade e tudo porque que que tá acontecendo e tal isso faz quanto tempo aí ela falou tem 15 anos que isso aconteceu veja o tanto de tempo que essa pessoa tá guardando ódio e mágoa de uma outra pessoa muito provavelmente quando esse esse fulano desencarnar ele pode não tá nem lembrando dela mas ela tá lembrando dele então muito provavelmente é um inimigo que ele vai ter encarniçado é ou se ele tiver encarnado agora e ela desencarnar primeiro ou se eles desencarnarem e ele reencarnar é vai ter uma desavença que ela vai tá perseguindo ele muito provavelmente em outra desencarnação né é então a gente tem que tomar muito cuidado com essas relações que nós temos né pra você ver às vezes a gente pensa não mas o mundo tá evoluindo e tudo uma vez eu recebi um questionamento no 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 espiritismo.net muito interessante a moça falou que o o o ex-marido dela tinha se separado pra ficar com outra e olha a ideia dela Andréa ela tava querendo se matar pra virar espírito e assim perseguir o marido dela e a a atual esposa do ex-marido dela né e se ela fizesse isso é se ela poderia persegui-los né então você vê a elaboração que a pessoa tem né então quando Jesus fala assim reconcilia-te com teus adversários é pra evitar que essas situações sejam passadas de uma encarnação pra outra ou que a gente tenha um inimigo que a gente leve dessa vida dessa existência pra espiritualidade aí quando a gente reencarnar vamos ter um um inimigo a nos perseguir tá então era isso que Jesus tava falando pra gente se reconciliar com os adversários justamente pra que esse ódio ele não se estenda em outras vidas né porque senão é como ele falou o é pra que ele não nos entregue ao juiz o juiz não nos entrega ao ministro da justiça e aí a gente não seja metido em prisão ele fala que em verdade a gente não sairá de lá enquanto não tivermos pago o último centil por isso que a gente tem que procurar aquela coisa que fala isso foi banal isso já passou isso já faz muito tempo às vezes as pessoas não pensam muito dessa forma por isso que a gente tem que procurar né aquelas pessoas a quem nós causamos mal para que nós consigamos nos reconciliar exatamente porque como tá aí nesse trecho do evangelho morto a cobra morto o veneno não se aplica a nós o corpo morre mas o veneno vai junto e a gente vai se tiver com o coração cheio de ódio a gente vai sim levar esse ódio e vai perseguir essa pessoa sabe-se lá até quando porque tem que não falta encarnação para frente como essa esse exemplo que tu trouxe o processo da moça já aqui ela tava lá aborando como é que ela ia fazer a vingança dela já pensando já em se matar e que ela o teu raio dentro dela era perseguir a vida dele você vê como é as coisas e é de fato dessa forma mesmo que se dá porque a vontade que se aplique se ele estiver nessa mesma sintonia pode sim se instalar um processo obsessivo tá aí um exemplo bom que a gente que tu nos trouxe é isso mesmo vamos a um breve intervalo já que a gente volta vamos ouvir Apenas Amar com Izo Maia Fala galera da Cogetefe Meu nome é Izo Maia vou estar um pouquinho aqui com vocês e meus lindos amigos convido a todos para cantar vamos unir as nossas boas vibrações vamos ver quem conhece essa aqui quero ver hein todo o céu se organiza para vir nos transformar o Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos sentimentos sem infantes brotam naturais então vou por dentro me preparar para sem rebeldia aceitar invencível expande o amor em fraternidade eu desejo eu desejo amar e todo mar de afetos cativar uma luz vem pra resplandecer dentro do céu para o Pai glorificar todo o céu se organiza para nos transformar o Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos sentimentos triunfantes brotam naturais então vou por dentro me preparar para sem rebeldia aceitar invencível expande o amor em fraternidade eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar uma luz vem pra resplandecer dentro do céu para o Pai glorificar pra rar pra rar pra rar pra rar Parararará 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 Uhul! Voltamos após esse breve intervalo, o tempo passou, já chegamos ao final da nossa aula de conversa, foi muito bom ter trabalhado contigo Gustavo esse tema, mas eu te peço que agora nesse último bloco você faça suas considerações finais sobre o tema e fale da sua casa espírita para a gente eu agradeço a oportunidade que nos foi oferecida, André foi muito bom conversar com vocês e uma coisa que eu sempre falo quando a gente fala de obsessão que a gente tem que observar realmente nos observarmos a nós mesmos para que a gente evite entrar em qualquer tipo de desavença ou de causa que possa nos causar qualquer tipo de animosidade a obsessão muitas vezes ela não se dá apenas por inimizade ela se dá por afinidade de gostos, por exemplo então se por exemplo eu gosto muito de beber muito provavelmente eu tenho junto comigo espíritos que gostam de beber e que se aproveitam dessa situação para conseguir ter essa sensação alcoólica no perispírito também então muitas vezes essa vontade de beber como a gente vê lá em Sexo e Vida do André Luiz aquela influenciação dos espíritos quando queriam beber gritavam para a pessoa eu quero beber e ele ia lá pegava o uísque na casa dele e bebia isso não era uma obsessão por desavença mas era uma obsessão por afinidade então eu tenho que fazer esse autoestudo o tempo todo para saber o que realmente eu estou fazendo da minha vida e é um estudo muito detalhado para que eu consiga então ficar bem e consiga trabalhar sem ter essa influenciação negativa em cima de mim e eu consiga atrair o máximo possível de espíritos bons para perto de mim então vamos sempre procurar trabalhar no bem fazer essa reforma íntima da gente orar sempre o evangelho no lar é fundamental para todo mundo né e o trabalho no bem e trabalho no bem então a gente trabalha lá no está trabalhando atualmente lá no centro espírita Ismael lá no centro a gente ainda não retornou as palestras públicas mas estamos trabalhando dia de terça e quarta né a educação dos sentimentos o estudo do evangelho e na quarta lá o projeto caminhos né e assim vai a gente espera estar retornando logo as nossas atividades presenciais agora que com a vacina graças a Deus a gente está conseguindo diminuir o número de morte né e de internações e é isso vamos sempre procurar trabalhar juntos no bem para que a gente consiga ajudar quem está obsediado e não nos obsediarmos também né tá certo muito obrigado pela oportunidade meu amigo espero numa outra ocasião você possa nos ajudar a trabalhar esses diversos temas e a você querido ouvinte muito obrigado pela oportunidade de estar sempre conosco nos prestigiando e ajudando a fazer um programa cada vez melhor até o próximo sábado paz e alegria a todos você ouviu o que é o espiritismo eu não tenho asas para voar